Olá, povo de Deus, sábado 29 de junho de 2024, décima segunda semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Lamentações 2, 2, 10, 14 e 18 a 19 e Mateus 8, de 5 a 17. O Senhor destruiu sem piedade todos os campos de Jacó, em sua ira deitou abaixo as fortificações da cidade de Judá, lançou por terra, aviltou a realeza e seus príncipes. Sentados no chão em silêncio, os anciãos da cidade de Sião espalharam cinza na cabeça, vestiram-se de saco, as jovens de Jerusalém inclinaram a cabeça para o chão. Meus olhos estão machucados de lágrimas, fervem minhas entranhas, derrama-se por terra o meu fel diante da arruinada cidade de meu povo, vendo desfalecerem tantas crianças pelas ruas da cidade. Elas pedem às mães, o trigo e o vinho onde estão? E vão caindo como derrubadas pela morte nas ruas da cidade, até expirarem no colo das mães. Com quem te posso comparar? Ou a quem te posso assemelhar, ó cidade de Jerusalém? A quem te igualarei para te consolar, ó cidade de Sião? Grande como o mar é tua aflição. Quem poderá curar-te? Teus profetas te fizeram ver imagens falsas e insensatas. Não puseram a descoberto a tua malícia para tentar mudar a tua sorte. Ao contrário, deram-te oráculos mentirosos e atraentes. Grite o teu coração ao Senhor em favor dos muros da cidade de Sião. Deixa correr uma torrente de lágrimas, de dia e de noite. Não te concedas repouso. Não cessem de chorar as pupilas de teus olhos. Levanta-te, chora na calada da noite. Ergue as mãos para ele pela vida de teus pequeninos, que desfalecem de fome em todas as encruzilhadas. A dramática narrativa de hoje se refere à derrocada de Jerusalém frente às atrocidades de Nabucodonosor que lemos nos livros dos reis. O livro das Lamentações é atribuído ao profeta Jeremias, que viveu intensamente todos os fatos envolvendo a destruição de Jerusalém e a deportação do povo para o exílio na Babilônia. O nosso texto, bastante resumido para o uso litúrgico, é uma dolorosa meditação sobre o exílio, sobre a responsabilidade dos falsos profetas e das práticas idólatras no desastre que atingiu a cidade de Deus e o seu templo. Tudo isto leva ao arrependimento e à súplica. O afastamento da pátria simboliza, dramaticamente, o afastamento de Deus. Esse Deus que domina a história e que, por meio dos seus mensageiros, lhe revela o sentido e o significado. Depois de recordar a infausta sorte do rei, dos sacerdotes e profetas, dos velhos e dos novos, O cântico dirige-se a Sião, recorda-lhe os enganos de que foi vítima e convida-a a chorar sua sorte. O verdadeiro profeta não passa a mão por sobre a cabeça dos faltores e sim os convida à lamentação com esperança de se converterem. Analisar os fatos acontecidos de forma realista e compromissada deve ajudar aqueles que tiveram adormecidas suas consciências. Essas lamentações podem parecer um grito tardio sobre o que já aconteceu. Porém, o verdadeiro profeta denuncia, mas também anuncia que Deus continua junto do seu povo. Mateus 8, de 5 a 17. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra, meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, ele vai, a outro vem, ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. E eu vos digo, muitos virão do Oriente, do Ocidente, se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao oficial, vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou nossas enfermidades. O capítulo 8 de Mateus começou ontem com a cura do leproso, onde Jesus, não respeitando a lei, tocou o enfermo. Isso era um ato profundamente abominável para os piedosos judeus observantes da lei. No texto de hoje, Jesus se dispõe a ir à casa de um pagão para curar seu empregado, o empregado de um centurião. Outra violação da lei se avizinha. Entrar na casa de um pagão. Outro dado interessante deste milagre de Jesus é que ele aparece também em Lucas e em João, com algumas diferenças. Enquanto Mateus fala da cura de um filho servo, o termo grego é paz. Lucas fala da cura de um servo, dulos. E João da cura de um filho, ios. O consenso exergetico é de que não se tratava de um empregado, um escravo qualquer, pois, sendo um centurião, um chefe da guarda, teria condições de simplesmente substituir o funcionário enfermo. Porém, ele tem uma afeição mais aguçada por este empregado. Alguns dizem que era, de fato, o seu par, como acontecia na época. Jesus não o julgou e se dispôs a ir à sua casa. O centurião não quis complicar a vida de Jesus, evitando que ele fosse à sua casa. Essa situação oferece a Cristo ocasião para estigmatizar a falta de fé dos seus conterrâneos e descrever as tristes consequências da mesma. As expressões choro e ranger de dentes são idiomáticas, como um ditado próprio da língua, do costume do povo, indicando o enorme desespero daqueles que, no castigo, reconhecem as suas culpas. A cena do centurião serve também para indicar o novo rumo da missão ao anúncio do evangelho aos pagãos. E a cura da sogra de Pedro, que estava doente, com febre, é o terceiro milagre de Jesus nesse oitavo capítulo de Mateus. Outra vez, Jesus transgride a lei, tocando na enferma, tomando a iniciativa de a curar. Uma vez curada, a mulher pôs-se a servir, tornando-se, assim, a primeira diaconisa da história cristã. Os últimos versículos sintetizam a obra de Cristo em favor dos endemoninhados e dos doentes. Trata-se de uma prática libertadora, fruto da solidariedade de Cristo com os marginalizados de sua época. Um beijo no seu coração.